Seja bem-vindo à coluna Falando de Espiritualidade com Wagner Borges. O tema de hoje é O que fazer no velório de um parente? Olha, eu vou falar disso a partir do ponto de vista do espiritualista que eu sou, do médium que eu me tornei ao longo dos anos. Então eu acho que tem muita tolice em cima disso. Em primeiro lugar, ninguém morre porque ninguém nasce. O espírito já vivia. O corpo se forma em algum ponto da gestação, que eu não estou questionando qual nesse momento, o espírito vem e encaixa. Então o espírito não nasce, ele já estava vivo, ele entra no corpo, vive dentro do corpo, que cresce, envelhece e morre. Um dia o espírito sai. Então, tecnicamente falando, o espírito não entra e não sai dos corpos, não nasce nem morre, digo. Ele entra e sai dos corpos perecíveis ao longo da jornada evolutiva. Por isso, na minha concepção, ninguém morre porque ninguém nasce. A gente só entra e sai dos veículos de manifestação da consciência. Então, não há morte. E eu estou falando isso como médium. Eu já vi espírito de toda sorte ao longo dos anos todos de trabalho, desde a adolescência. Então eu pude ver muitas condições extrafísicas diferentes, praticamente cada mente ao seu universo. Então, ao sair do corpo pela morte, cada mente vai plasmando em torno dela formas mentais daquilo que ela acreditava. Então, um dos trabalhos que os mentores espirituais têm é quebrar essas formas mentais para abrir a pessoa para o verdadeiro mundo extrafísico, a realidade extrafísica. Então, as pessoas encarnadas, elas criam mundos mentais em torno daquilo que elas acreditam. E qual é uma das coisas que as pessoas acreditam? Que você nasce aqui, no momento do nascimento, e morre no momento da morte. Então, condicionadas a isso, seja culturalmente ou religiosamente, tanto faz, as pessoas criam uma escuridão mental em relação a isso, porque elas acham que aquilo é tudo, e que perderam definitivamente o contato com a pessoa que partiu. Então, o velório, normalmente, na maioria dos casos, é uma massa de energia escura, que é a dor da perda das pessoas. E é claro, isso precisa ser respeitado, a pessoa acabou de perder alguém. Mas, se ela tiver um conteúdo espiritual, e eu não estou falando doutrinário, dessa ou daquela área, mas um conteúdo, uma consciência maior em cima dessas coisas, ela consegue lidar com aquilo normalmente. Só que vai ter um problema, que eu já passei várias vezes. Se você estiver equilibrado num velório de um ente querido, ou melhor, do cadáver de um ente querido, que o ente querido não está ali. Se você estiver ali, você estiver calmo e tranquilo, você será criticado pelos familiares que estão desequilibrados, vão acusar a você de ser frio, de não ter gostado da pessoa. Isso é uma besteira, porque ali naquele ambiente de desequilíbrio, você estando equilibrado, você é o único que está vibrando e ajudando em silêncio. Ninguém sabe o que você está fazendo, você está dando um passe. E eu, quando vou a velório, eu não estou preocupado com o cadáver, né? Eu estou preocupado com as pessoas que ficaram, de dar um abraço e passar uma luz, aplicar uma energia. E também tem uma coisa muito chata que espiritualistas fazem em velório, que é tentar doutrinar as pessoas que estão tristes com a perda. A pessoa fala, olha, tem vida após a morte. Estuda esse livro aqui. É o chato espiritualista de velório. Eu sempre acho, vai lá, dá um abraço em silêncio, respeita a religião da pessoa, seja lá qual for, ajuda no que você puder, quietinho, vibra uma energia, faz uma prece, sei lá, faz o que você quiser, mas não enche o saco de ninguém. Agora, se prepara. Se você estiver bem, estiver tranquilo, vai incomodar muita gente. Quantas vezes também eu vi entidades desencarnadas em torno das pessoas tristes. E não era a pessoa que tinha desencarnado. Eram entidades obsessoras que se aproveitavam do ambiente escuro, da dor da perda, para vampirizar os parentes encarnados que estavam tristes. E aí, silenciosamente, eu ia, dava um abraço, e um tirava uma entidade. Ia no banheiro, sentava dali, mandava um passe para limpar o ambiente. E as pessoas não sabiam de nada. E depois, no final, o que eu escutava? O Wagner é frio. Gente, uma besteira. O que eu concluí? Se você está dentro de um hospício e você está lúcido, os outros loucos vão estranhar você. Os loucos vão se reunir e falar se aquele ali é estranho. Então, se você estiver bem, equilibrado, consciente do que você sabe, você não tem como se exasperar ou ficar mal com a perda de alguém, que não é perda nenhuma. É somente uma mudança de endereço para outro plano. Agora, você vai sentir falta da pessoa, da vivência aqui. Só que, de repente, saindo do corpo, você encontra a pessoa viva. E, eventualmente, nós também partiremos. E nos encontraremos lá. Mas é legal tratar disso de uma forma natural, lústica, sem aquele peso todo, e respeitando as perdas das pessoas. Mas as coisas têm que ser clareadas. E, para finalizar isso, eu vi também psicólogos dizendo que as pessoas têm que tirar um período de luto para passar, atravessar essa crise. Isso é normal, até desejável. Até algumas pessoas precisam fazer até terapia para lidar com a perda. Mas falar isso para um médium ou para um espiritualista que sabe que ninguém morreu, está de sacanagem. Que período de luto, caramba! Ninguém morreu? Como é que você vai ficar de período de luto? Então, isso se refere à falta de conteúdo de consciência. Porque, quando se tem esse conteúdo, não existe nem nenhum período de luto porque ninguém morreu. A pessoa só caiu fora. E, agora, você tem que se readaptar à vivência sem estar com a pessoa junto no plano físico. E, aí, sim, você precisa de uma abordagem melhor em cima disso. Mas a questão do luto depende do ângulo que você está olhando. Para alguém que mexe com a parte espiritual, não tem essa história de luto, não tem essa história de morte. O espírito não nasce nem morre. Só entra e sai dos corpos perecíveis. Gente, até o próximo programa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho